A lei Paulo Gustavo foi regulamentada pelo governo federal em maio de 2023, destinando aproximadamente 100 milhões de reais para fomentos de projetos culturais por meio do governo do Paraná. Mensalmente, a Secretaria de Estado da Cultura publica atualizações sobre os editais aqui no Estado e um novo levantamento foi divulgado nesta quarta-feira. Sobre isso a gente volta a conversar ao vivo com a Elaine Nunes. Elaine, quais as novidades desta atualização e a verba já depositada para esses projetos aprovados? Boa noite e bem-vinda. Oi Cris, boa noite. Olha, foram mais de 73 milhões de reais já depositados para os 585 projetos selecionados. Desses 585 projetos, 301 são de fora da capital, que mostra aí uma descentralização, facilitando, levando a cultura para mais pessoas no interior do Estado também. Em todos os editais foram 2.400 inscrições que já tiveram os seus resultados publicados. 34 milhões de reais ainda vão ser liberados, tanto para projetos selecionados em segunda chamada, quanto também para aqueles projetos da primeira chamada que tiveram alguma documentação para regularizar ainda. a Secretaria de Estado da Cultura faz um apelo aí, pede para que os agentes culturais que tiveram os projetos selecionados entrem no edital da sua categoria e verifiquem toda a documentação necessária, se há alguma pendência, se essa documentação está em dia, porque se houver alguma irregularidade na documentação, não é possível fazer então a homologação do contrato. No total, foram 100 milhões, são 100 milhões de reais disponibilizados pela lei Paulo Gustavo para projetos aí culturais em todo o Estado, com participação nos editais de 99% dos municípios do Paraná. Cris. Muito bem, Elaine Nunes, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você.